Oi gente, tudo bem? Convoquei essa coletiva aqui, pois todo mundo estava me cobrando uma posição e eu, como sou presidente deste clube maravilhoso, me sinto na obrigação de vir aqui falar com vocês. Primeiramente, quero dizer que conseguimos abaixar os valores de nossos produtos oficiais e vamos vender nossa camisa de jogo oficial pelo valor de 100 reais. Isso mesmo, 100 reais pessoal, vocês não estão loucos. Conseguimos também abaixar o valor do ingresso. A partir de hoje, todos os setores do Allianz Parque custarão apenas 50 reais. Isso mesmo, uma grande bagatela para o nosso torcedor, que eu amo tanto. E também, o mais importante, que nos renovamos o contrato da Crefisa e FAM, que são empresas que eu admiro muito, principalmente a presidente dessas empresas, conseguimos renovar o contrato em 300 milhões de reais por ano. Isso mesmo, vocês não estão malucos. A titia abriu o bolso. Comemore, torcedor. E mais um grande e lindo anúncio, que com o grande trabalho do nosso diretor, Anderson Barros, conseguimos fechar a contratação de mais alguns jogadores, que vão contribuir muito com o nosso time e com o nosso técnico portuga, Abel Ferreira. Vamos aos nomes destes reforços. Roberto Firmino, Maurício, Neymar, Messi. E também estamos trabalhando com a possibilidade de trazer mais alguém. Espero que o torcedor fique feliz com estas notícias que eu trouxe. Amo vocês. Um beijão e obrigado a todos que compareceram na coletiva. E aí E aí E aí E aí Obrigado.